E aí, gente, tá chegando o matal, mas aí, mano, um pouquinho lá ainda. Faltam dois dias, vamos acabar a escola e vencer o matal. Faltam dois dias, vamos lá. 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 Faltam dois dias. Faltam dois dias, vamos lá. 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 Faltam dois dias. Faltam dois dias, vamos lá. Faltam dois dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.